Na manhã de hoje, a Prefeitura de Vardinha realizou uma vistoria em diversas obras públicas da cidade. As visitas contaram com a presença do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Ainda em 2024, o governo pretende dar continuidade e concluir projetos como o mercado municipal, além da pavimentação de estradas e novas vias públicas. Prefeito Verde, acompanhado de seu vice Leonardo Siasse e de secretários municipais, visitou as obras implementadas pela Prefeitura em todos os quadrantes da cidade. Meu objetivo é exatamente isso, fazer com que haja uma integração maior entre os nossos secretários, sobretudo que eles conheçam e entendam cada obra dessa, qual o objetivo, o que nós queremos, quantas crianças vão estudar aqui, lá no mercado produtor também, o que vai ser o mercado, para que eles possam compreender a gestão de hoje, o que nós estamos fazendo, e ao mesmo tempo motivarem mais ainda no sentido de trabalhar e fazer com que essas coisas aconteçam com a maior agilidade possível. Seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura da cidade, na segurança, no esporte, ou seja, Varginha se desenvolve a passos largos em todos os segmentos, em todos os aspectos. E isso se dá, porque temos uma equipe coesa, dirigida pelo nosso prefeito Verde, e a equipe está totalmente imbuída de um propósito único, que é o de levar Varginha realmente a ser aquela cidade de referência, não só no estado de Minas Gerais, mas no país. Então, eu quero aqui, mais uma vez, deixar claro que é o fruto de um trabalho conjunto entre a administração, os colaboradores da administração e também a população, que tem nos ajudado muito a fazer de Varginha a cidade que todos nós sonhamos. Nós temos que ter uma interação de todos os secretários, nós temos obras que envolvem questões ambientais, temos obras que envolvem a parte financeira, que é onde mantém as obras em andamento, nós temos a parte de planejamento, que é a Secretaria de Planejamento, nós temos a parte de indústria e comércio, quando a gente investe no desenvolvimento da cidade. Então, é muito importante que todos os secretários interajam juntamente com o prefeito, a fim de que o andamento dessas obras tenha conhecimento de todos e tenha um rendimento e obedeçam o cronograma de acordo com o planejado. Nós visitamos já creche, a CEMEI, que agora não é creche, mas é CEMEI, lá o novo centro de educação, lá onde era a arte, Telemig, e estamos visitando aqui agora o novo mercado do produtor, essa rotatória que vai trazer uma fluidez maior no trânsito, tem lá o centro de convenções, lá próximo à Proluminas, a avenida perimetral, que vai desafogar o trânsito da cidade, trazendo os caminhões daquela região para não passar na cidade, pega pela Celino Ottoni, que sai lá na Fazenda Experimental do IBC. Então, quer dizer, é a prefeitura mostrando que está cuidando da cidade como um todo e que Varginha, por si só, já está num crescimento absurdo, que a gente orgulha. A comitiva do prefeito Verde visitou também o Porto Seco do Sul de Minas. Essa iniciativa da prefeitura, junto com o prefeito, é bom que materializa tudo o que está sendo feito. Eles fazem toda a parte documental, mas com a visita conseguem materializar tudo o que está acontecendo. O Porto Seco é uma iniciativa única do Brasil, que tem no próprio ambiente dele todas as empresas que precisam do ambiente alfandegado. Então, fez com que isso crescesse muito a estrutura. E como vem muitas empresas para cá, a competitividade nossa vai aumentando muito, porque vem a logística reversa de todas as unidades que tem aqui. Com isso, o frete vai reduzindo o preço, as armazenagens vão reduzindo, e Varginha se torna muito competitiva hoje. É um bom lugar, um lugar seguro para se investir. É muito bem seguro, você vê que a gente está crescendo, Varginha está com muita maturidade, Varginha está crescendo organicamente, que isso é positivo. Lança loteamento, vem empresa, as pessoas vêm para Varginha e as coisas vão crescendo organicamente. As obras da prefeitura, nos variados segmentos, buscam preparar a cidade para o futuro. Trabalhar a educação de tempo integral é uma proposta do nosso plano de governo, e nós estamos aí trabalhando com afinco para que nós possamos inaugurar no mais rápido possível. Estamos já nas tratativas finais e em breve estaremos aqui com esse espaço cheio de crianças, porque o lugar de criança é na escola e na escola de qualidade. A Secretaria de Saúde recebe uma verba sobrenatural para poder investir na saúde e nós temos uma responsabilidade muito grande com o investimento e fazemos isso para poder melhorar cada vez mais a saúde na nossa população, no nosso município. Estamos nos preparando, está caminhando nessa linha de um futuro forte, a nossa economia está consolidada, como eu disse, esse orçamento deve passar de um bilhão ano que vem, PIB vai passar de 20 bilhões, saímos de 7 para mais de 20, ou seja, a cidade realmente está com uma infraestrutura boa, que motiva o empresário para vir investir aqui no município. Enfim, é uma cidade que não para. É o legado que queremos deixar, de uma cidade realmente que tenha todas as prerrogativas para crescer, para se desenvolver e que a gente possa fazer de Varginha uma cidade ainda melhor para a gente poder viver.